Música Vereador Gisiel Silva do PP protocolou um projeto de lei que cria o dia da evangelização carcerária Se aprovado e sancionado o projeto de lei, fica instituído que todo último sábado de setembro será dedicado à evangelização carcerária Segundo o vereador, atividades como palestras e debates deverão ser promovidas e incentivadas em conjunto com diversas entidades O objetivo é a conscientização e a reflexão da comunidade carcerária também através de livros, shows, cultos, feiras e outros meios Ainda segundo Gisiel, uma lei similar já existe na cidade de São Paulo Ele lembra que o trabalho de evangelização carcerária já é realizado por diversos ministérios e confissões Música